TV Votoline, compromisso com a verdade. Graças a Deus, graça e paz, queridos, pastor Edivaldo da igreja do Nazareno de Votoporanga, nós estamos aqui no nosso programa o tempo de Deus, aleluia, e é uma alegria tremenda fazer parte desse programa o tempo de Deus que está voltando agora com a força toda, nós estamos aí ligado, estamos enraigados, estamos juntos, a Votoline, direto da TV Votoline, um projeto de Deus, nós estamos aqui com o Modê Vair Leite, um homem visionário sobre missões para ganhar almas, e nós estamos aqui na TV Votoline com o programa o tempo de Deus, juntamente com a rádio Votoline, e é um prazer para nós, querido, mencionar a palavra de Deus e alcançar vidas, almas para o reino do céu, amém? Quero deixar aqui a minha gratidão, irmão de Vair, diretor da TV Votoline, e rádio Votoline, tem sido uma benção, um canal de Deus nessa terra, e eu creio que essa TV alcançará muitos países, muitas nações, também essa rádio, porque o projeto é do Senhor, amém? Evangelizar é algo que está no coração de Deus, e esse canal é um canal evangelístico, queridos, e eu, pastor Edivaldo Cristo Lopes, da igreja do Nazareno de Votoporanga, estamos aqui na Votoline, e conto com a tua presença aí, para estar também participando, assistindo, sendo abençoado pelas ministrações, amém? hoje, nós reiniciaremos o nosso programa, o tempo de Deus, e eu quero aqui deixar uma palavra do Senhor, como o nosso objetivo é te abençoar, então eu peço que você compartilha nos links aqui, amém? Votoline, TV Votoline, uma benção, rádio Votoline, uma benção, clica aí, compartilhe com os seus contatos, com as pessoas que você ama, com as pessoas que precisam de receber uma mensagem, de receber uma palavra de conforto, de receber de Deus, uma paz que excede todo entendimento, amém? Programa o tempo de Deus está no ar, e eu quero aqui mandar um abraço a todos, a minha família, a igreja, e nós estamos juntos, ligados, 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 amém, queridos? eu não vou nem falar horários, porque nós vamos estar reprisando também, nossas programações, porque o objetivo é te abençoar, glória a Deus, então, se assente aí, vamos aí comer a palavra do Senhor, se alimentar de Deus, porque Ele é bom, o melhor alimento para a nossa alma, é a palavra de Deus, aleluia, não substitua a palavra de Deus por nada, amém? ela é o alimento que a nossa alma precisa, estamos juntos, o tempo de Deus, e eu quero aqui, já ler a palavra, amém, em nome de Jesus, já quero ler a palavra do Senhor, e já ministrar sobre a sua vida, ministrar, a palavra do Senhor, hoje nós vamos ler, em 1 Pedro, cartas, de 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6 e 7, no versículo 6 e 7, Deus preparou esse momento para nós, glória a Deus, Deus preparou esse tempo precioso, esse momento divino, aleluia, e a palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 e 7, ela retrata, ela retrata, uma, uma direção para vencermos adversidades, porque o subtítulo do início desse texto, que começa no versículo 1, ele diz assim, apacentar o povo de Deus em meio ao sofrimento, então, é uma direção para que nesse tempo tão difícil, nós possamos avançar, nós possamos vencer, nós possamos queridos, triunfar, no meio de tanta dor, de tanta dificuldade, de tantos sofrimentos, nós possamos triunfar na glória do Senhor, pelo poder do Senhor, aleluia, e eu creio que Deus, o nosso Senhor, está de braços abertos, está pronto para liberar vitória, ou glória, para a honra e glória do nome dele, aleluia, e o versículo de número 6, diz assim, de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim, humilhai-vos, humilhai-vos, aleluia, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, versículo 7, versículo 7, versículo 7, versículo 7, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, amém querido, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo, ele vos exalte, queridos, quando eu falo em ansiedade, eu vou começar no versículo 8, depois eu volto no 7, e a gente vai aí, vamos explanando para você essa palavra, quando Pedro diz assim, lançando sobre ele, toda a nossa ansiedade, ou toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, quando eu falo em ansiedade, a pessoa que está com ansiedade, ela quer que algo aconteça, aleluia, entenda isso, ela quer que algo, meu irmão, se resolva, se concretiza, a ansiedade é quando nós estamos prestes a ter uma resposta, prestes a ter uma realização de uma expectativa, quando nós estamos esperando por algo, a ansiedade é esperar por algo, e quando eu falo em ansiedade, a ansiedade, ela causa sofrimento para muitas pessoas, a ansiedade, ela causa coração apertado, alma entristecida, a ansiedade, ela causa tristeza, ela causa dor na alma, ela causa preocupação, ela causa tribulação, ela causa falta de fé, ela causa desesperança, porque não acontece, a ansiedade é aquilo que parece que não vai acontecer, você está esperando, você está esperando, você está na expectativa, mas não está acontecendo, você está ali sofrendo, parece que é o último dia da sua vida, o último momento, e se não acontecer, você fica doido, então quando Pedro diz isso, lançai a ele, lançai-vos a ele, toda a vossa ansiedade, ele está dizendo isso, quais sejam suas preocupações nesse momento, o que está acontecendo com você nesse momento, o que você está passando, qual que é a sua expectativa, que não está acontecendo, qual que é a sua esperança, que você não está alcançando, qual que é aquilo que você achou que aconteceu hoje, mas não aconteceu, e a sua, e a sua ansiedade aumenta, e aquilo não, e aquilo patina, então Pedro diz assim, ó, lança ele, lança no senhor, ei, coloca diante dele, aos pés dele, querido, esse seu sofrimento, ele vai se minimizar, o senhor vai tirar esse sofrimento, essa angústia, essa dor, porque ele é o príncipe da paz, ele é o Deus, ele é o poderoso, ele é o salvador, ele é o glorioso, ele é o Cristo, ele é o rei, meu querido, coloca diante dele, não segura esse sofrimento, não, em suas mãos, não segura esse sofrimento em seu coração, não segura esse sofrimento em sua mente, essa tripulação que você está passando, esperando algo acontecer, o senhor é Deus, e ele vai te dar vitória, sobre todas as situações, sobre todas as causas, sobre todos os problemas que você enfrenta hoje, seja ele emocional, seja ele profissional, seja ele espiritual, conjugal, familiar, Deus vai te dar vitória, sobre toda essa ansiedade, tribulação, dificuldade, aleluia, porque ele é o senhor, ele é o soberano, ele é o Cristo que vive, aleluia, lança ele, Pedro está dizendo assim, coloca aos pés de Cristo, não sofra, para de ficar sofrendo, amarrado em sentimento, há um Jesus que pode mudar essa causa, há um senhor que pode mudar nossa situação, há um Deus que pode mudar o quadro, querido, eu creio em nome de Jesus, Deus está mudando o quadro, Deus está mudando a nossa visão, nós somos limitados, nós vemos só o presente, só o momento, e nós não enxergamos o que há por vir, mas Deus tem a visão do amanhã, Deus tem a visão do futuro, Deus tem a visão da eternidade, ele sabe o que vai acontecer, por isso, coloca aos pés dele, se lance a ele, se entregue a ele, se coloque diante do senhor, aleluia, glórias ao nome de Deus, porque está vindo vitória para a sua vida, está vindo bênção para a sua vida, está vindo renovo para a sua vida, está vindo cuidado de Deus para a sua vida, porque Pedro diz assim, olha, lança diante dele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, você não vai ficar sem seus cuidados, querido, você não vai ficar sem a proteção de Deus, você não vai ficar, meu irmão, sem a guarda do senhor, ele é o Deus que guarda, aleluia, ele é o seu baluarte, ele é a sua fortaleza, aleluia, ele é o bem, ele é o bem, bem presente, aleluia, oh, o senhor, querido, é o seu guardião, seu protetor, seu provedor, seu redentor, ele vive, ele é Deus, queridos, toma posse, não andeis ansiosos, pelo dia que há de vir, pelo de comer, pelo de vestir, porque não é nós melhores ou maiores do que os pássaros, não é o corpo maior do que as vestes, não é a alma maior do que o corpo, querido, Deus vai cuidar de nós, Deus está no governo de tudo, às vezes essa circunstância de enfermidade, essa tribulação de pandemia, tem te aprisionado dentro do seu lar, tem te colocado dentro de uma caixinha, tem te prendido, tirado os seus direitos de ir e vir, tirado os seus direitos de caminhar, de andar, de trabalhar, de visitar, de cultuar, de abraçar, de dar carinho, de dar amor, mas eu quero dizer para vocês, Jesus continua no controle, Deus continua sendo Deus, Deus ainda está sentado em seu trono, aleluia, e ele vai cuidar de nós, ele é quem cuida dos seus, descansa o seu coração no Senhor, coloca a sua ansiedade nos pés de Cristo, coloca a sua ansiedade aos pés do Senhor, querido, porque ele é o que vai cuidar de nós, não tem homem, não tem governo humano, não tem médico que possa dar o que Deus vai dar, aleluia, médico tem a provisão aqui do momento da carne, mas Deus tem a provisão da alma, aleluia, querido, essa ansiedade, meu irmão, tu tem que colocar nos pés de Jesus Cristo, Cristo, ele vai cuidar de você, da sua causa, ele vai cuidar daquilo que você precisa, em nome de Jesus, quando Pedro fala isso, colansai, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, nós precisamos entender, e precisamos confiar em Deus, confia no Senhor, querido, confia no Senhor, tenha fé para isso, quando eu lanço, quando eu lanço, diante de Cristo a minha ansiedade, eu estou confiando que ele pode mudar, que ele pode fazer, que ele pode transformar, só que antes de lançar a ansiedade, Pedro então diz algo tremendo aqui, no versículo 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo ele vos exalte, escuta, o tempo é de Deus, olha o nome do programa, o tempo de Deus, o tempo é de Deus, o tempo é do Senhor, nós andamos preocupado, querendo mudar pelas nossas forças, Deus ainda é Deus, ele ainda controla, ele ainda tem poder, ele ainda tem toda a cura, ele ainda querido, pode mudar tudo isso a hora que ele quiser, ele é soberano, aleluia, ele é onipotente, tem todo o poder, ele é onipresente, tem presente em tudo, ele é onisciente, ele tem a ciência de todas as coisas, aleluia, ele sabe de tudo o que está acontecendo, fique tranquilo, creia no Deus vivo, no Deus poderoso, lança a sua ansiedade aos pés dele, creia, tenha fé querido, que a vitória da parte de Deus chegará sobre a sua vida, chegará sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, aleluia, porque ele é o Senhor, ele é o Deus vivo, ele é o eu sou, aleluia, ele pode tudo, creia, lança aos pés dele, as vossas ansiedades, coloca diante de Deus, fala senhores aqui, minhas preocupações pai, vou te dar um exemplo bíblico, quando a pessoa está ansiosa, ela está desejando vencer uma adversidade, quando a pessoa está ansiosa, ela está desejando receber algo, ela está esperando algo, a ansiedade é a espera de algo, eu vou trazer a espera de uma vitória sobre tal coisa, a espera de um milagre sobre tal coisa, sobre tal enfermidade, a espera de uma mudança, de uma transformação sobre quadro X, é a espera de algo, na bíblia, uma passagem muito conhecida, que fala da mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos esperando, na expectativa, na ansiedade, e ela bateu em todos os lugares, foi aqui médico, remédio, medicamento, gastou tudo que ela tinha, correndo atrás de uma cura, e quando ela não tinha mais recurso, ela ouviu falar de Jesus, querido, e aquela ansiedade, ela diz assim, escuta isso comigo, ela encheu o seu coração de fé, não precisou de dinheiro, de recurso material, de recurso humano, ela só falou assim, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar na orla dele, do mestre de Cristo, eu vou ser curada, escuta querido, ela então, leva aquela ansiedade, escuta isso comigo, aquela ansiedade, aquela ansiedade de ser curada, aquela preocupação, se aquilo ia acontecer, aonde ela ia buscar, o que ela ia fazer, a preocupação que ela estava tendo, meu irmão, sobre aquela enfermidade dela, mas ela encheu o seu coração de fé, e ela disse, o senhor apenas tocar na orla, ei, ela começou no verso de número 6, se humilhando, o texto diz que ela foi, se arrastando no meio da multidão, tinha um bloqueio humano, tinha muita gente, o texto fala, tinha uma multidão, bloqueando, envolvendo Jesus, ela falou, não, se eu apenas tocar na sua orla, eu serei curada, aleluia, eu tenho que colocar diante dele essa esperança, aleluia, essa ansiedade, essa vontade de receber a cura, eu tenho que lançar os pés de Cristo, oh glória, querido, que nesse dia, você possa fazer, começa a mulher, não importa as barreiras humanas, que está impedindo você de tocar em Jesus, começa a se humilhar, vai se arrastando, aleluia, vai na expectativa, vai tendo força, vai tendo ânimo, vai tendo fé, esperança, e vai chegar até Cristo, aleluia, diante dos pés de Jesus, ela foi passando entre minhas pernas, ela foi sendo pisoteada naquela multidão, ela foi sendo ferida pela multidão, ei, tem hematomas, um espreme, outro pisa, outro chuta, ela falou, não, eu vou tocar, eu tenho que colocar os pés dele, a minha ansiedade, o meu desejo, isso que eu espero, ansiedade é aquilo que você espera, eu tenho que colocar os pés de Cristo, e ela então chegando até os pés de Jesus, até a orla dele ali na barra das vestes, ela tocou, sobre aquela orla, aleluia, querida, ela chegou no alvo, a esperança que ela tinha, a expectativa que ela estava em Jesus, a ansiedade de ser curada, de receber uma resposta vitoriosa, ela lançou sobre Jesus, ei, e o texto diz que imediatamente, Jesus chama Pedro, Pedro, o que está acontecendo, alguém me tocou, alguém me tocou de ver, Pedro, eu senti sair virtude de mim, Pedro, meu corpo liberou a unção, liberou virtude, alguém foi curado, Pedro, quem foi que me tocou desse jeito, porque até agora todo mundo me espreme, mas ninguém me tocou do jeito certo, havia uma multidão espremendo, prensando, apertando, mas não tocou Jesus, de uma forma que aquela unção, que aquela virtude saía dele, para entrar no corpo da mulher, é, escuta querido, e ele diz assim, quem me tocou? Pedro falou, senhor, a multidão te aperta, eu não sei, não encontra essa pessoa, ela é diferente, escuta, a tua expectativa em Cristo, a tua esperança em Jesus, o teu ânimo, a tua força, a tua fé, vai tocar de uma maneira que ninguém toca, vai tocar de um jeito que a virtude vai exalar, aleluia, muitos estão espremendo Jesus, muitos estão cobrando Jesus, colocando na parede, mas sem fé, sem atitude, sem ação, sem esperança, muitos querem a força, receber milagre, mas milagre recebe na humilhação, no reconhecimento que ele é Cristo, que ele é Jesus, que ele é Salvador, eu quero dizer para você essa manhã querido, esse dia de culto, de palavra, de programa, que você possa, em nome de Jesus, ter esperança e fé no seu coração, para tocar de uma forma especial em Cristo, uma forma que ele vai falar, saiu virtude de mim, e o texto diz que na mesma hora aquela mulher foi curada, no mesmo instante que a virtude sai do corpo de Jesus, entra no corpo da mulher, e aquela enfermidade é estancada, e ela é curada, aleluia, mas Jesus não se contentou, falou, acha quem é, acha quem é e me traga aqui, aleluia, então acharam a mulher e colocaram na frente de Jesus, ele diz, filha, vai porque a sua fé te salvou, porque todo mundo só quer cura física, essa mulher tinha um desejo do coração, além da cura física, ela queria algo mais para a sua alma, sabe onde está o segredo? Tocar Jesus com o coração, uma fé não só que cura o físico, mas também que cura a alma, uma fé não só que cura o físico, mas também que cura o coração, aleluia, nós estamos precisando, queridos, ser curados nossos corações, Deus, Jesus vai curar toda a enfermidade, nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos no meio, meu irmão, de uma desordem de saúde, de um comprometimento castótrico, coisas grandes, um mal terrível, mas o Senhor quer curar o coração, o Senhor quer curar o físico, o Senhor quer curar a alma, e eu creio que ele vai curar em nome de Cristo, porque há poder sobre o nosso Senhor, aleluia, querido, e no mesmo texto, quando Jesus acaba de liberar a cura, e acaba de liberar a palavra de salvação para aquela mulher, chega Jairo com a sua filha enferma na cama, e ele chega e ele está acabando de despedir a mulher, e Jairo na posição, porque ele também queria levar Jesus à sua ansiedade, ele queria entregar a Jesus à sua ansiedade, e aí então Jairo chega, e em seguida chega o mensageiro, chega o servo, fala Jairo, não incomodes o mestre, não perturba mais ele não, porque a sua filha já morreu, não dá mais tempo, escuta querido, quero dizer para você que Jesus quando ouve aquilo, ele olha para Jairo e fala Jairo, crê sua mente, aguarda, Jairo mantém a sua posição de fé, não se arrede o pé, se você vem trazer a sua ansiedade, coloque, não volte Jairo, não vai para a sua casa sem antes que eu vá contigo, escuta, Jesus quis passar essa mensagem para Jairo, ele olhou e falou, crê sua mente, às vezes queridos, nós vamos ouvir mensageiros, trazendo palavras que vão dizer assim, acabou, não dá mais, pode deixar de falar com Jesus, pode parar de orar, pode parar de clamar, ei, mas Jesus vai derrubar por terra toda a barreira que está impedindo você de lançar ele toda a sua ansiedade, e ele falou Jairo, creia somente, Jairo, dê sua ouvida a minha palavra, Jairo, espera que você vai ver, eu sou Jesus, aleluia querido, em nome de Cristo irmão, Jairo manteu a sua posição, e Jesus liberou aquela mulher do fluxo de sangue, e falou Jairo, vamos até a sua casa, aleluia, e Jairo então contou para Jesus a sua filha, entregou ali a sua ansiedade, a sua preocupação, a sua tristeza, o seu coração apertado, e Jesus então chegou à casa de Jairo, e disse para a menina, levanta-te, levanta-te, menina levanta-te, e a menina levantou, mas antes Jesus fez um esparrambo, tirou os incrédulos, tirou as pessoas que estavam ali duvidando, escuta irmão, tem muitas pessoas que ainda duvidam que Jesus vai fazer milagre em nossa vida, tem muitas pessoas que mesmo você levando, você cultuando, você adorando, duvidam que Jesus vão fazer, deixa eles de fora da sua casa, o importante é que Jesus entrou, o importante é que Jesus está na sua casa, está com a sua família, e ele está ressuscitando aquela que estava morta, escuta querido, vai chegar milagre grande, vai chegar milagre grande, aleluia, Jesus se levantou em seu favor, meu irmão, se mantenha na posição, Cristo é a vida, Cristo é o poder, fala para ele, lança a ele toda a sua ansiedade, coloque a ele todos os seus problemas, as suas dores, as suas preocupações, as suas angústias, que ele vai de encontro contigo, vai ter virtude do céu na sua vida, vai ter virtude de Deus na sua vida, vai ter poder de Deus na sua vida, aleluia, porque ele é Senhor, ele é Cristo, ele é vivo, ele é poderoso, ele é fiel, ô glória, recebe querido, lança diante do Senhor, todas as vossas ansiedades, o que você está precisando hoje, lança aos pés de Jesus, qual que é a sua preocupação hoje, lança aos pés de Jesus, qual que é o seu problema hoje, lança aos pés de Jesus, qual que é a sua tristeza hoje, lança aos pés de Jesus, ele está dizendo, lançaivos a ele, toda a sua angústia, toda a sua preocupação, lançaivos a ele, toda a sua dor, toda a sua esperança, aquilo que você espera que há de acontecer, porque ele vai trazer vitória, verso 7, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, tem cuidado de Deus chegando na sua vida querida, tem cuidado de Deus entrando na sua casa, chegando na sua saúde, tem cuidado de Deus chegando no seu lar, no seu casamento, na sua família, o recurso que nós temos infalível, é nos chegar a Deus, chega ao Senhor, entrega ao Senhor, creia no Senhor, há um poder sobrenatural, Deus está lançando sobre nós os seus cuidados, Deus está lançando sobre o seu povo os seus cuidados, Ele tem cuidado de vós, Deus tem cuidado do teu povo, Deus está cuidando dos seus filhos, Deus está cuidando da tua casa, querido, chegai-vos ao Senhor, ei, Tiago diz, capítulo 3, verso 8, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós, se humilhar e buscar e reconheça a grandeza dele, reconheça o poder, reconheça o senhorio, reconheça o governo de Deus na sua família, na sua vida, se achegue a ele pela sua fé, creia no seu poder, creia que ele é o Senhor, ele vai transformar essa situação, ele vai transformar a sua causa, ele vai transformar o seu quadro, porque ele é poderoso, ele é Deus, ele é fiel, nada sai do controle de Deus, aleluia, e eu creio, meu irmão e minha irmã que me assiste agora, na TV Voto Line, o Senhor tem cuidado de vós, aprendam a lançar diante de Deus, aquela mulher já tinha recorrido vários lugares, mas ela veio até Jesus, lançou a ele toda a sua ansiedade, a sua expectativa, a sua esperança, aleluia, Jairo veio até Jesus, sabendo o teu poder, lançou a ele a sua dor, a sua ansiedade, a sua esperança, e ele recebeu vitória, e a mulher recebeu vitória, e você vai receber vitória, e você vai receber milagre, escute isso comigo, não há fronteira para a nossa fé, não existe nada que impeça o agir de Deus, quando a minha fé, ela está em ação, ela está ativa, quando essa mulher procurou recurso humano, ela deixou de crer no Jesus, ela então continuou enferma por 12 anos, mas quando ela colocou a sua fé em Cristo, ela recebeu cura, a filha de Jairo por 12 anos também, ela estava acamada, enferma, e perdeu a sua vida, mas Jesus recebendo as ansiedades de Jairo, a preocupação de Jairo, foi até lá e trouxe cura, mudou o quadro, trouxe vida, em nome de Jesus querido, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você nesse dia, eu quero orar por você nesse momento, porque o poder de Deus vai te alcançar, tenha fé, não existe limites para a sua fé, não existe impedimento para Deus fazer milagre, então em nome de Jesus pai, alcança meu irmão, alcança minha irmã, alcança Senhor em nome de Jesus, Deus de eternidade, que eles possam te tocar, através da fé, para que o milagre venha sobre eles, para que os impedimentos humanos ou espirituais, que impediam o Senhor de promover a cura, de promover a vitória, caiam por terra, Deus pela sua palavra, que todo impedimento seja lançado por terra, em nome de Jesus, pai não existe demarcação, aonde que impede o Senhor de agir, pai quebra os limites, quebra as fronteiras, quebra pai os impedimentos, quebra os atrapalhos, em nome de Jesus Cristo, e alcança meu irmão, e alcança minha irmã, e alcança o teu povo, e cura, faça milagre, renova, traz alegria, traz a paz, entendimento, honra ou aleluia, triunfa o seu povo Senhor sobre a terra, Deus que haja arrependimento, que haja humilhação, que haja desejo do Senhor, que haja meu pai entrega por inteiro, pai que nós possamos chegar aos pés de Cristo, nem se for arrastando, nem se for chorando, nem se for sangrando, mas que nós possamos chegar Senhor, aos pés de Jesus, e sermos curados, e sermos renovados, e sermos abençoados, para a glória do teu santo nome, assim eu oro, peço a cura sobre as nações, a cura sobre o Brasil, sobre Votoporanga, sobre o estado de São Paulo, abençoa, restaura Senhor, porque tu és Deus, amém, eu profiro pai, essa palavra de fé, de milagre, em nome de Jesus Cristo, esse é o programa, o tempo de Deus, amém, pela TV, Votoline, e pela rádio Votoline, fica ligado, diariamente nós teremos uma mensagem para a sua vida, todos os dias terá uma mensagem de esperança, de cura, de poder, de transformação, de gratidão, de amor, todo dia, vamos estar contigo, trazendo uma mensagem, da parte de Deus, em nome de Jesus, eu quero deixar aqui um abraço, a igreja do Nazarene de Votoporanga, aos pastores, aos membros, aos amigos, a minha família, que sempre está do meu lado, quero deixar um abraço, em nome de Jesus Cristo, e dizer para você que nos assiste, querido, você que está afastado, você que deixou de servir Jesus, nós estamos em Votoporanga, você que deixou de crer, você que perdeu a esperança em Deus, você que por uma, alguma mensagem de alguém, falou para com isso, você não vai chegar a lugar nenhum, te fez perder o desejo de servir a Deus, te cegou, cegou a sua fé, então, eu quero te convidar, a estar conosco, nas lives, e logo mais no templo, quando abrir, depois da pandemia, vamos voltar, nossa abertura, e os cultos vão se normalizar, em nome de Jesus, então, eu quero que você nos acompanhe, na página, Nazarene Votoporanga, vá lá, tem uma palavra de Deus, e também, lá no Facebook, Nazarene Votoporanga, e também no meu Facebook, Edivaldo Cristo Lopes, entre aspas, pastor, amém, tem o Facebook 1 e o 2, amém, então, vá, vejam lá, as nossas ministrações, os nossos cultos online, vai se alimentando, e eu também estou à sua disposição, tu pode entrar lá no Facebook, Edivaldo, ou Nazarene Votoporanga, e entrar no Messenger, e ali você vai falar conosco, amém, ou também entrar no nosso WhatsApp, lá na página, Nazarene Votoporanga, ou no meu Facebook, está o meu telefone lá, entra lá, na sua precisão, querido, nós vamos orar por você, o objetivo nosso aqui na terra, o nosso chamado, é para ser canal de bênção, é para ser instrumento de Deus nessa terra, e nós queremos, junto com esse programa, da Votoline, na TV Votoline, alcançar vidas, e você que é de outra cidade, da região, venha, nós temos pessoas que vêm de Rio, Holândia, de Fernandópolis, de vários lugares, e venha, Valentim Gentil, você que é da região, venha, venha receber uma mensagem de Deus, você que é de outros estados, fica ligado, de outros países, fica ligado, de outras cidades mais longe, que às vezes não dá para vir, se liga, vamos receber uma mensagem de Deus, amém, em nome de Jesus, Jesus, então eu creio que essas mensagens, alcançará muitos corações, muitos corações, não tem nenhuma, nenhum tipo, de impedimento, que Deus não possa mudar, não tem nenhum tipo de barreiras, que Deus não possa romper, amém, não tem mais fronteira entre o céu e terra, o véu se rasgou, agora nós temos livre acesso, e eu quero convidar você a despertar para a sua fé, amém, esse é um programa de fé, esse é um programa, de nós enxergarmos o sobrenatural de Deus, esse é um programa para nós conectar com Deus, amém, então, toma posse dessa palavra, se liga na TV Votular, em todos os dias, nós vamos estar de manhã e à tarde, amém, de manhã e à tarde, entra lá no link, vai estar lá os postes, do horário do nosso programa, amém, vai ser de manhã, e duas vezes por dia, para te abençoar, às vezes, pastor, eu não consegui entrar de manhã, mas à tarde, eu vou pegar, é a mesma mensagem, mas você vai poder pegar a mesma mensagem, tá bom, em nome de Jesus, eu quero aqui liberar essa benda sobre a sua vida, e esse é o programa, o tempo de Deus, amém, o tempo de Deus, e confia, porque ao tempo dele, ele vai te exaltar, ao tempo dele, ao tempo de Deus, ele vai te curar, ao tempo dele, ele vai te transformar, ao tempo dele, prepara para ser exaltado no tempo de Deus, prepara para ser exaltado, da forma que Deus está fazendo, porque o jeito de Deus, é melhor do que o nosso jeito, amém, queridos, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, esse é o programa, o tempo de Deus, pela TV, Voto Line, e rádio, o Voto Line, Deus o abençoe, em nome de Jesus, fica na paz, do Senhor, beijo no seu coração, até a próxima, com o programa, o tempo de Deus, TV Voto Line, compromisso com a verdade,